Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que comigo está tudo bem. E hoje gente, eu vou fazer um bolo de flocão de milho, o cuscuz, viu gente? Esse aqui ó, flocão de milho, né? Pra fazer cuscuz, que é uma delícia, muito fácil de fazer, barato, viu gente? Vocês podem estar fazendo, é um bolo bem gostoso. E aqui eu vou colocar aqui três ovos no liquidificador, tudo muito facinho. E aqui gente, vou colocar ó, meio copo de óleo, pode ser manteiga ou margarina, viu? Se vocês for fazer com manteiga ou margarina, vocês usam três colheres, que é o suficiente, pra nosso bolo ficar bem gostoso. Aqui gente, vou usar ó, uma caixinha de creme de leite, se não tiver o creme de leite, vocês podem colocar só o leite. Mas colocando o creme de leite, o bolo fica bem mais cremoso, viu gente? Mais, como é que fala? Úmido, fica uma delícia. Aqui eu vou colocar aqui 250 ml de leite, viu gente? Leite de gado, viu? E temperatura também, ambiente também. E aqui eu vou colocar aqui uma xícara de açúcar, viu gente? Essa xícara aqui é de 200 gramas de açúcar. Tudo no liquidificador, vocês veem, não tem trabalho nenhum. E agora aqui, vou colocar o nosso flocão de milho. Vou colocar só a metade, bater, depois eu coloco o restante, viu gente? Vou colocar uma metade aqui. E esse liquidificador aqui não tá muito prestando não. O liquidificador branha de novo e não tá valendo quase nada. Aí eu vou colocar aqui, nós vamos bater. Agora gente, ó, vou colocar o restante novamente aqui, ó. E vou terminar ligando de novo aqui e bater. Pronto, gente, já bati. Agora eu vou colocar aqui uma colher de fermento pra bolo, viu gente? E aí eu vou colocar e vou dar só aquela batidinha só pra misturar, viu? Uma colher de sopa. Aí vocês podem tá aí, ó, fazendo de bolo aí pro cafezinho da tarde, pra fazer da manhã. E dá tudo certo, viu gente? Agora aqui eu vou tampar de novo aqui, ó. E vou só bater um pouquinho só pra misturar. Pronto, gente, já bati. Agora eu vou tá colocando aqui, gente, na minha forma. Essa aqui é uma forma grande, ó. Eu untei só com manteiga, viu gente? Mas vocês aí podem untar com óleo, margarina, o que vocês quiserem. E agora que eu untei aqui, eu vou colocar essa massa aqui dentro da nossa forma. Olha só pra vocês verem que coisa mais linda que fica. Gente, esse bolo cresce bastante, viu? Cresce muito, gente. E fica também bem fofinho. Pode fazer aí, todo mundo vai provar, viu? Muito gostoso mesmo. E colocar, tirar tudo aqui de dentro pra não ficar nada, né, gente? Porque não pode desperdiçar nada. E agora aqui, gente, ó. Eu vou tá colocando aqui pedaço de goiabada, né? No nosso bolo. Se vocês quiserem deixar assim, já pode deixar. Porque já fica gostoso. Mas hoje eu vou fazer assim com goiabada, né? Eu coloquei aqui a goiabada. Cortei de tirinha, gente. Passei um pouquinho de farinha, viu? Aqui na goiabada. Olha só como eu cortei, ó. Aí eu vou tá colocando assim de compridinho, assim, ó. Aí vocês refazem. Se vocês quiserem cortar pequenininho, vocês cortam. Se você não quiser cortar, vocês colocam os pedacinhos, né? Se quiser cortar mais fininho, pode. Aí fica a critério de vocês, tá bom? Aí eu vou colocar aqui. Que fica uma delícia, viu, gente? E também se vocês quiserem colocar queijo, pode colocar também. Que fica gostoso com queijo, viu, gente? Eu não coloquei queijo não, que eu tô sem queijo aqui. Mas se vocês estiverem na casa de vocês, ah, eu vou colocar o queijo, pode colocar sim. Não tem problema nenhum. E aqui eu vou colocar aqui. Também não fica doce, enjoativo, que eu coloquei a quantidade de açúcar. Eu coloquei bem pouquinho, viu, gente? Não coloquei muito açúcar. E aqui eu vou colocar toda a minha goiabada aqui. E olha só pra vocês verem. Vou mostrar aqui pra vocês. Que coisa linda, gente. Aí eu vou levar pra o forno pra assar. Cerca de 40, 45 minutos. Meu forno tá em 200 graus. Viu, gente? Porque não assa 180. E lá eu vou falar pra vocês. O frocão de milho eu usei duas xicrinhas dessa aqui. Vem a tampa de garrafa, viu, gente? Que eu usei, né? Pra fazer essa massa aqui. Então, bora lá pro forno assar. E assim que estiver prontinho, eu já mostro tudo pra vocês. Até daqui a pouquinho. Então, gente. Olha só pra vocês verem. Nosso bolo já ficou pronto, gente. Ficou maravilhoso. Olha o tamanho desse bolo, gente. Quase não coube no prato, gente. Olha só. Que coisa mais linda. Tá bem assadinho. Ficou aqui no meu forno, gente, ó. É 45 minutinhos. Porque eu deixei ele ficar assim, bem torradinho. Assim, bem bonito. Assim, essa cor bem corada, gente. E aí, vou tá aqui cortando, né? Pra mostrar pra vocês como é que ficou dentro. Porque tá tão fofinho. Que eu tô com medo de quebrar. Tá assim, gente, ó. Derretendo de fofura. Que ficou nosso bolo. Então, gente, se vocês gostarem da receita aí, vocês podem tá aí deixando aquele comentário. Deixando aquele joinha aí pra mim. Inscreve ele no canal. E compartilhando as receitas aí com o pessoal. E aí, vou tá aqui botando aqui pra vocês verem, né? Bora ver como é que ficou essa belezura aqui dentro. Gente, olha só pra vocês verem, gente. Chega tá quebrando, gente. Gente, nossa. Vou colocar aqui no pratinho, né? Vou mostrar aqui dos dois ladinhos pra vocês ele. Olha só. Que coisa linda. Pode fazer aí na casa de vocês. Que todo mundo aí vai aprovar, viu, gente? Porque é muito gostoso, né? Não fica enjoativo. Fica maravilhoso. Tá que eu vou provar aqui? Gente, bem macio por dentro, viu? Bem molhadinho mesmo por dentro. Olha só pra vocês verem, ó. Uma delícia, viu, gente? Vocês podem tá fazendo. Que todo mundo vai aprovar. Vai querer sempre essas receitinhas aí. E se vocês gostou, deixa o comentário. Até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser. E aí E aí